Rapaziada, usando o cupom TRIBONEIRA, você tem 1 dólar de bônus sem precisar depositar nada no site do CSGOATBATCH, então acesse o primeiro link da descrição, usa o cupom TRIBONEIRA e ganha esse dólar pra tu ganhar muito dinheiro lá, tamo junto. Beleza. Professor, pode falar sobre o cupom TRIBONEIRA dos veículos, isso pode afetar o Imperial, você acha justo tomar o BUM por um round que nem tem como provar que passou o caos e já tentou logo em seguida? Cara, eu acho que esse é o rolê dos coachs, todos os coachs ficaram numa situação bem complicada, quando rolou esses bugs aí, porque muitos coachs foram expostos a esse problema, e teve coach que obviamente sacaneou o tempo todo, teve coach que até ficou escolhendo posição em jogos sequentes, descobriu o bug e depois descobriu que é um reposso, e depois descobriu como se posicionar no bug, então tipo, teve coach que sacaneou muito, né cara, realmente o cara aprendeu o bug e usou o bug até o final, isso é um absurdo, teve cara que saiu direto, teve cara que tava away no PC, teve cara que não entendeu o que tava acontecendo depois de um round saiu, então assim, aconteceu de tudo, né cara, esse bug infelizmente expôs aí e deixou muitos coaches numa situação complicada, porque alguns não entenderam o que tava acontecendo, quando não entenderam, saíram, outros estavam away, tomaram um porque estavam away atrás dos jogadores, outros abusaram mesmo, roubaram pra caralho, então assim, aconteceu de tudo, cara, aconteceu de tudo, não sei que pack tá isso aí, não sei o que vai acontecer, não tô muito por dentro desse assunto ainda, vamos acordar, uma coisa mais oficial, né, tomou, sem saber, vai rolar ainda, mas nós estamos com...